Música Preste atenção nesta fala Então as finanças em ordem, a casa em ordem, com a experiência que adquirimos nesses 4 anos governando o Paraná Eu posso assegurar que o melhor ainda está por vir Tem dinheiro no caixa? Vai ter dinheiro no caixa, porque se nós saneamos as finanças, a receita que teremos agora vai sobrar mais caixa para os investimentos que queremos Esse era o discurso do governador reeleito, Beto Richa, em 6 de outubro, um dia depois da vitória Mas 4 meses depois, o discurso do líder do governo na Assembleia Legislativa mostra que o cenário mudou Também é reconhecer que nós chegamos no momento em que o Estado atravessa uma crise financeira Então as finanças em ordem, a casa em ordem, com a experiência que adquirimos nesses 4 anos governando o Paraná Eu posso assegurar que o melhor ainda está por vir Tem dinheiro no caixa? Vai ter dinheiro no caixa, porque se nós saneamos as finanças, a receita que teremos agora vai sobrar mais caixa para os investimentos que queremos E aí E aí E aí E aí E aí E aí